Música E a primeira coisa que eu vi foi Gente, Papai Noel parece com meu pai Parece com meu avô, parece com meu tio E as crianças automaticamente foram pra minha barba Pro meu cabelo Pra sentirem a textura E eu vi coisas lindas, né? O cabelo é igual meu, o cabelo é igual do meu pai Cabelo é igual da minha mãe Se você se comportou, deixa eu pensar comigo Música